Oi galera, como é que é vocês? Eu sou a Iradó e hoje eu vou construir a minha fazendinha montada. Ela tem a ovelha. A ovelha não pode sair, mas ela vai pegar um caminho. Ela consegue pular. Ela vai encontrar seu amigo capaz. Vai dar um beijo nele e vai pular de volta. Esse boi, ele gosta muito do porco. Ele não sabe pular, mas ele gosta de pendurar daqui no meu boi. Ele é um boi. Oi pessoal, tudo bem? A Isadora está aqui comigo. Oi, porco. E ela acabou de montar a fazendinha dela. Aquela caixa ali, daquela marca ali que vocês estão lendo lá. Como é o nome Isadora dessa marca aí? Espera aí. A de Jona... Espera aí. A de Jomar. A de Jomar. Isso. A fazendinha. A de Jomar em português. Quer dizer... É em português mesmo. É em português. Também em português. Só que a letra é normal. A letra é meio possível. Não sei o que você falou. Coloca aí atrás na caixa. Pronto. Pessoal, aqui a gente só fez um fundo bonitinho. Tá? Tá. A Isadora acabou de montar a fazenda. Gente, eu pedi ajuda pro meu pai, que a gente tá filmando. Porque... Tu já viu quanta coisa tem aqui. Tem muita coisa mesmo, né? Então... Tem o que? Eu me ajudou você com essa montando sozinha. O que é aquele negócio ali que parece uma roda que tem uma bandeira amarela? Isso. Isso aqui? É. O que é isso? Conta pras pessoas. Isso daqui... É... Parece um catavento, ó. Olha, gente. Ai, pera aí. Assopra aí pra ver. Olha, gente. É muito legal. É, gente? E também você pode girar com o dedo. Gostei, Isadora. E isso do lado do catavento, que é? Isso aqui. É a caixa d'água, gente. Se vocês forem na fazendinha, não pode escalar nesses negócios. Porque você vai, você vai, vem aqui e cai e se machuca só. É, é muito alto, né? Quebra a cabeça, quebra o pescoço, que já morre daquela cabeça. E essa casa aí que tem um telhado amarelo, o que é? Essa casinha tem um telhado amarelo. O cavalo tá saindo de lá pra beber água. Vocês tão vendo? Ah, tá. Tem até uma piscina aqui, né? É, tem uma piscininha. Pai. Pai. Oi. Olha, pessoal também. Vocês prezentos? Eu acho que isso daí é pra galinha e pro porquinho. Porque ele não tem potinho. Esse que é o porquinho, né? Tá lá a lama, né? Uhum. Vou visitar. Vou beber água. Quer dizer, vou beber água aqui. Não sei o quê. Muito legal, Zadora. É, gente. É muito legal. Tem alguma outra informação que você quer passar pras pessoas? Porque deve ter um monte de gente na internet que tá procurando informação sobre essa fazenda. Verdade. Deve ter. Quantos animais vem? Conta aí. Gente, vem um animalzinho, a vaca, acho que é vaca, não sei se a boa é a vaca, mas eu acho que é a vaca. A ovelha, dois, a galinha, três, porco, quatro e o cavalo, cinco, né? É, o cavalo tá lá na casa, né? É, o cavalo tá lá na casa, né? Aí vem três caixas de água, né? Que eles tão bebendo. É, perfeito. Vem um portão de entrada, que é esse aqui. Ó, gente. Galerinha, ele abre aqui também, ó. Ele abre feio. Mas se você quiser, não quiser abrir pra pôr algum personagem, se você tiver a casa da Peppa, alguma bonequinha pequena, alguma pole, vocês podem fazer algum episódio deles? Entrando na fazenda. É, usa a sua imaginação, né? É, pode usar. Não precisa ser só os que vêm, né? Pode usar os seus próprios. Pode usar os seus. Se quiser ir numa loja comprar mais animais. Então pronto, Isadora, eu acho que foi bem legal esse vídeo. O pessoal já entendeu como é. Vem um papelão, né? Vem um papelão, né? No fundo. Que é a base, né? Onde é? É a base, ó, gente. É, não vai levantar, senão vai derrubar tudo, né? É papelão. É papelão. Vem os animais. Esse aqui não é nosso chão. Essa aqui não é nosso chão, não. Não são animais. A cerquinha, que você pode montar como quiser, né? É, mas a gente prefere colocar igual que tá na caixa. É, vou mostrar aqui como tá na caixa também. Pronto. Então é isso. Então o vídeo acabou. Tá. Como é teu nome? O pessoal sabe porque tá no título do vídeo, mas é bom falar, né? Tá no roteiro. É. Olha. Como é teu nome? Meu nome é Isadora, mas se vocês quiserem não ver o vídeo, mas só ver o negócio do roteiro do vídeo que vai acontecer, vai tá lá meu nome. Então pronto. Tá combinado. Não esquecer. Vou ver a faridinha, mas eu não sei o que tá no roteiro. Então. Ah, esqueci de um negócio. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho, então bora acabar.